E como é que foi lá no Catar? Um país diferente, a gente via a distância, eu particularmente achei que entregaram para o dinheiro nessa copa, como é que foi tudo? Olha, até falando assim, para nós foi uma cobertura muito difícil, porque é um país totalmente diferente, é um país, por exemplo, se essa mesa aqui fosse o deserto, eles construíram um país no meio do deserto. Então tudo que você vai fazer lá é muito longe, o hotel é aqui, por exemplo, porque os caras falaram assim, ah, os estádios são todos pertos, você vai de metrô em todos os estádios, ok, só que são distâncias grandes para você percorrer a pé, não é? Então, por exemplo, você está no hotel aqui, aí você tem que andar, sei lá, um quilômetro, dois quilômetros para pegar o metrô, aí você desce no centro de imprensa, aí você tem que andar mais outro tanto para chegar no seu posto de transmissão, no estádio, os metrôs sempre lotados quando acabavam os jogos, aí todo mundo vai para o metrô. Então, assim, foi um calor muito forte, depois no final foi amenizando, mas foi uma cobertura muito difícil, um país muito difícil para os nossos costumes. Não, não, o pessoal brincou muito com o fato de não ter bebida alcoólica, até tem, no hotel que a gente estava hospedado tinha, mas era muito caro, R$70, R$80 uma long neck, uma cerveja, R$100 uma dose de uísque, R$500 uma garrafa de vinho, quer dizer, você estava perdido. Porque você gosta de vinho, eu também gosto. Então, assim, a gente, foi uma cobertura muito difícil, não tem nada a ver com Copa aqui na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália e outros lugares que a gente foi. Dessa vez foi tudo muito difícil, assim, os costumes, né, você vê coisas prosaicas, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Lá, as tomadas são diferentes, as tomadas que você usa energia elétrica. Então, no meu quarto, só tinha tomada de dois pinos para carregar o celular no banheiro. Então, eu tinha que, por exemplo, eu chegava da rua, quando você chega, seu celular está com a bateria zerada. Aí, eu tinha que deixar o celular carregando no banheiro. Então, eu ficava no quarto, mas, por exemplo, se tocava o celular ou se eu queria pôr para despertar, não dava, porque eu... Então, sabe, são coisinhas. Você pode falar, isso é bobagem. Mas junta tudo, né? É, é um detalhe só para você ver como é do outro lado do mundo, é tudo difícil. Para você comprar uma lembrancinha, por exemplo, para você trazer para o Brasil a comida. Nós fomos aprender, assim, lugares bons para comer, coisas bacanas para você fazer, no fim, quando a gente já estava voltando. Aí, não dava mais tempo. E, por ser uma Copa num lugar reduzido, né? Você acha que isso, às vezes, então, até atrapalhou? Porque você falou que estava lotado, né? Para eu pegar transporte. Porque, na minha cabeça, é uma coisa que, às vezes, facilita a Copa. Não, assim, depende do ponto de vista. Para você... É que não é um lugar, por exemplo, convencional, não é? Não é, assim... Eles construíram alguns bairros para fazer a Copa. Por exemplo, o Lusail, lá, Luseio, que era o estádio principal, foi um bairro construído. Então, isso é construído fora, é construído, assim, longe. Hoje, é claro que foi muito melhor, por exemplo, do que, em termos de proximidade, do que a Copa da Rússia, que tinha que... Eu não fui na Copa da Rússia, mas os meus colegas que foram, você tinha que pegar lugar que era duas horas de voo, três horas de voo, cinco horas de voo. Mas eu acho que Copa do Mundo tem essa função, a função de, de repente, mostrar um país, assim, lá é um país pequeno, né? Pequeno, mas com distâncias grandes para você percorrer, e com dificuldades. Por exemplo, a questão da alimentação, né? Lá não existe, assim, não que seja uma coisa essencial, mas é um detalhe, lá não existe, não pode entrar carne de porco. Eles não comem, né? Por causa da religião deles. Então, por exemplo, se você vai... Aí você fala, ah, mas carne de porco eu não como sempre. Não, você come, porque se você come presunto, tem carne de porco, se você come mortadela, se você come misto quente, se você come... Bom, aí você... Então, assim, tem uma série de... Eu não estou criticando, é a cultura deles, é diferente da nossa. A questão da bebida alcoólica, a questão do... Por exemplo, num restaurante lá, para você conseguir, você vê o cardápio, não tem... Está escrito em inglês, mas são coisas diferentes, tipo assim, quibe com molho de coalhada. Não dá nem... Você não consegue nem saber que é aquilo lá, o que que é. Então, é diferente de você estar na França, na Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, a outra coisa interessante que eu achei, assim, da Copa foi o seguinte. A TV do... Por exemplo, você vai na Copa da França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na... Não nos Estados Unidos, não, mas na França, na Alemanha, na Itália... Em todo lugar que você vai, tem uma televisão que está passando o jogo. Sim. Lá no Catar, a TV aberta do Catar não comprou os direitos. Ah, não tinha na TV aberta? Então, por exemplo, no meu quarto não passava jogo, porque no meu quarto não tinha TV a cabo lá do Catar. Então, por exemplo, às vezes eu trabalhava no primeiro jogo, aí eu corria para o hotel para tentar falar, agora eu vou tomar um banho e deitar lá e assistir o jogo tranquilo. Não tinha. É mesmo, né? Instrumento de trabalho, né? Ah, então aí acaba que depois que eu descobri... Eu não sabia, porque quando você chega, é tudo diferente. Então, eu não sabia que não tinha... Aí tinha um restaurante só no hotel nosso que tinha TV, que passava os jogos da Copa, mas aí você tinha... Era na hora... Se você estivesse na hora de jantar. Se não, três horas da manhã... Não, tipo, três horas da manhã não digo, mas o último jogo lá era dez horas da noite. Dez horas da noite, meia-noite, aí... Entendeu? Aí você já não conseguia. Então, você não conseguia assistir os jogos. Às vezes você tinha que ficar lá no IBC até tarde para poder assistir o jogo. Sim. Então, se por um lado você tinha a vantagem de ver um jogo de manhã no estádio, pegar o metrô e ver o outro jogo no outro estádio, por outro lado você tinha essas dificuldades, entendeu? Sim, sim.